No Tegame de volta, Itaugurizada, primeira partida com FIFA 15 aqui no canal, então eu jogo PES 2015 como vocês já sabem, nessa partida aqui eu vou fazer a partida que vai acontecer no dia de hoje, que vai ser entre Paris-Germain e Barcelona. No PES 2015 eu fiz essa partida e eu joguei com Paris-Germain, mas dessa vez eu quero pegar o Barcelona, por quê? Porque eu acho que o Barcelona é o time melhor e como FIFA 15 eu não tenho prática, eu nunca joguei FIFA 15, então eu vou jogar com o Barcelona e colocando no modo lendário, que é o modo mais fodástico aqui. Vai ser na casa do Barcelona, como na realidade, fazer a partida do que vai acontecer no nosso Champions League no dia de hoje. Então vamos ver aqui, né, gurizada, como é que é o FIFA que eu nunca joguei, o FIFA 15 eu estou vindo do PES. Vamos ver se eu consigo pelo menos fazer um gol no modo lendário aqui, né, que dizem que é difícil o modo lendário. Vamos ver Suárez, Messi, olha cara, acho que está a formação já, é essa aqui mesmo, cara. Está direitinho a formação que eu ia botar mesmo, a formação que eles jogam, que é 4-3-3, já é a formação que eu costumo jogar no PES. Olha isso aí, cara, isso aqui é uma coisa que eu tinha saudade, cara, quando eu jogava a FIFA no Playstation 3. Isso aqui era massa, velho. Nossa, olha aí, loucura aí, velho. Ah, foda-se essa massa, foda-se. Vamos pro jogo. Essa narração é uma delícia, né, cara? Não, mentira, eu odeio essa narração, cara. Odeio essa narração, velho. Thiago Leifert não dá, velho. Vamos pro jogo, então, gurizada, vamos pro jogo. Cara, eu gosto do FIFA, velho. Pra que fica aquela coisa, ah, o PES é melhor, ah, o FIFA é melhor. Cara, eu gosto dos dois, na moral. Nos dois é igual, cara. Os dois tem os prós e contras. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o FIFA e o PES, você pode conferir lá. Eu falo dos dois. Claro, eu tenho ainda uma preferência pelo PES, mas ambos são dois jogão. Então vamos lá, gurizada. Vamos ver qual é que é desse FIFA 15 aqui. Eita, nós. Tem que aprender esses botão aqui, cara. Nossa, eu vou tomar uma surra, velho. E caralho. Lança, lança lá. Boa bola. Pro Soares. Pro Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Boa, Neymar. Opa. Pro Busquets. Tocou de volta. Para o Matic. Tocou para o Ete. Pelo time. Começamos bem, gurizada. Pelo time para o time do Barcelona. E está expulso. Davi Luiz está na rua, gurizada. Começamos muito bem a partida. Estou gostando do FIFA, gurizada. Estou gostando do FIFA. Que legal, gurizada. Que legal. Boa bola. Agora tem uma treta aí, né? No FIFA para bater pênalti. Eu sei que é meio louco o bagulho. Tem uma... A força e a posição da bola. É meio... O bagulho é meio difícil, cara. Vamos ver como é que eu vou me lidar com isso. Vamos lá, Messi. Não me errei esse pênalti. A gente começou bem o jogo. Não vai estragar, Messi. Vamos lá, Messi. Vamos lá. Os notegueiros estão contigo. E o Noteg? 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 Foi, Messi para a bola devagarinho. E o gol. Gol. O gol da Messi. E... Bolou. E está lá. Tem mais. E sério a chuteira de Messi. É um para o Marcelona. Sério. Para o Paris Saint-Germain. Que goleiro ruim, cara. Que cara fio, velho. Ele cortou a bola para dentro, mano. Vamos lá, então, gurizada. Vamos mostrar que o bagulho é louco. Vamos lá. Lá que eu estou ligado que é difícil de marcar nesse jogo. Vamos pegar essa bola, gurizada. Vamos pegar essa bola. Vamos marcar aí em cima. Ei, nossa bola. Nossa bola. Toca aqui, toca aqui, toca aqui. Ali, é para aquele cara ali mesmo. Para o Chave. Para o Messi. Lá em cima para o Busquets. Cara, eu botei na chuva. Eu não queria na chuva, mas beleza. Vamos, Messi. Ah, impedimento, cara. Olha o meu. Uma das coisas que eu não curto do FIFA 15 é o impedimento, cara. Eu joguei já no Xbox 360. Eu não curtia, velho. Tem uma diferença no Xbox. Claro que tem. Mas, velho, o impedimento é uma coisa que não muda, velho. É tanto no Xbox quanto no Play. Isso é triste. Isso é triste. Estão se perdendo, cara. Nem parece um modo lendário isso. Boa. Olha lá. Toca essa bola. Que bola. Para o Jorge Arba. Jorge Arba. Jorge Arba. Cara, eu não sei driblar no FIFA, velho. Eu não sei driblar no FIFA. Meu Deus, eu não sei driblar no FIFA, velho. Que loucura é essa? Meu Deus. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí, gurizada. Tira. 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 Meu Deus. Não tirou. Ah, pênalti, velho. Pênalti como, cara? Ah, ô, juiz. Tu tá de palhaçada, juiz. Tu tá de palhaçada, velho. Ah, não. Só pode ser a regaia, velho. Agora já era, gurizada. Eu não sei defender pênalti. Ah, olha aí. Já era. Ele tocou na trave. Vamos pra arrancada. Vamos lá, Neymar. Vamos pro contra-ataque. Vamos pro contra-ataque. Meu Deus, eu não sei fazer nada no FIFA, velho. Eu tô levando lá na raça, o bagulho. Boa. É nossa. Vamos em cima. Olha aqui em cima, porra. Boa bola. Que bolão. Ah, que droga, velho. Vamos em cima, gurizada. Vamos em cima. Daniel Alves. Meu Deus. Matiu. Jorge Alba. Pro Rakitic. Neymar. Lá embaixo. Pro chave. Nossa, lá em cima. Pro Messi. Deixa seguir. Cartão amarelo. Esse juiz aí, cara. Ele não gosta de jogo, tá ligado? Ele gosta de amarelar os caras. Beleza. Toca, toca, toca. Toca essa bola. Toca essa bola, velho. Boa. Olha aí, ali embaixo. Suárez. Nossa, velho. Ah, não, cara. Como acabou. Vamos tirar essa bola daí. Vamos tirar essa bola daí, gurizada. Vamos tirar essa bola daí. Ah, não. Ih, caramba. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, cara. Pega, 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 pega. Boa bola. Meu Deus, cara. Meu Deus, errei. Tomei o gol. Rateada da zaga. Isso aí é a falta da minha prática na formular marcação, né, gurizada. Nossa, horrível marcação. Olha isso, gurizada. Perdido em campo. Perdido. A zaga dormiu. Nossa. Eles vão pra cima, cara. E eu tô mal, porque eu não consigo marcar essa bosta. Olha isso, cara. Minha marcação tá... Nossa, nossa. Uh, saiu. Vamos lá. Tá caindo mesmo. Beleza, lá em cima, então. Nossa. Bolão, cara. Neymar. Beleza, Busquets. Chave. Chave. Vamos. Volta, não. Cavani. Cara, eu sou muito ruim no FIFA. Eu dei um chute a gol, velho. Não sei se é o pênalti. Caramba, velho. Tem que treinar muito, hein. Você é louco, parça. Vamos em cima. Vamos em cima. Meu, já era. Tomei. Pra fora a bola, nossa. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. Meu Deus. Ei, apertei Start, costume do PES. Vamos lá. Boa. Isso aí, Busquets. Chave. Suárez. Busquets. Meu Deus, os caras são muito ruins no FIFA, velho. Pega a bola, pega a bola, pega a bola. Pega, caramba. Tira. Boa. Lança lá, lança lá. Para o Neymar, menino Neymar. Cara, tem alguma coisa errada. Estou fazendo alguma treta no meu... Esse meu... Essa marcação. Meu Deus. Tira daí. Que bolão. Afasta ela. Ah, termina o primeiro tempo. Um para o Barcelona e um também para o Paris Saint-Germain. Tá bom, gurizada. Para quem não estava jogando o PES, ou seja, FIFA há muito tempo. Estou indo bem, gurizada. Porque vamos combinar. Estou no modo lendário. Estou segurando bem o jogo. Um a um. Vamos lá, então, né? Continuar. Mesmo ritmo. Tentar ganhar essa partida aí para fazer bonito, né? Tá, valendo. Começa a etapa final. Bom corte ali no meio. Boa. Neymar. Bolão. Ah, caramba. Matuidi. Não. Ah, quase acertei o cara. Pega a bola. Pega a bola, caramba. Boa. Boa. Vamos lá. Suárez. Vamos, Suárez. Vamos, Rakitic. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei triplar. Eu não sei porra nenhuma. Matuidi. Vai cair. Opa. Segura. Recuperou o equilíbrio. Pega, 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 pega. Pega em cima, caramba. Nossa, velho. É muito, cara. É muito diferente do Pé, velho. Sério, é muito. Nossa, velho. Cara, o jogo é muito diferente do Pé. Vou repetir, cara. É muito diferente do Pé. Esse jogo. Esse jogo... Ah, eu não vou dar foda mesmo, cariçado. Vamos lá. Bolão pro Neymar. É a nossa bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser ali pro Rakitic. Rakitic. Beleza. Neymar. Olha pro Suárez. Passa lá em cima pro Chave. Chave Hernandes. Olha aí, Chave Hernandes. Ah, não passou. Passa lá em cima. Rakitic. 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 Não sei o nome desse cara. Suárez bateu. Defendeu o goleiro. Tô pegando o jeito, grisado. Tô pegando o jeito. Busquets. Bateu. Nossa, velho. Que vergonha é isso, cara? Falando um pouco sobre o genial Messi. A gente sabe que ele vive um bom momento e o treinador também sabe. Pra mim, os últimos desempenhos já deviam valer uma vaga no time titular. Vamos lá. Vamos em cima. Vamos em cima da bola. Vamos em cima. Vamos em cima. Meu Deus, caramba. Pega, pega, pega em cima. Vamos marcar em cima, caramba. Não ia perder esse jogo ainda. Tô vendo. Beleza. Elas aqui embaixo. Que bolão. Virada de jogo pro Neymar. Tem que treinar os dribles, cara. Não. Que isso que eu fiz? Boa, Neymar. Vamos lá, Rakitic. Neymar. Nossa, boa a bola, Neymar. 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 Busquets. Busquets. Nossa, ali. Proxagou sem atacar, velho. Não vai, não vai. Cara, eles marcam muito bem. A máquina marca muito bem, velho. Marca, pega. Boa. Nossa, velho. Não vai, não vai, não vai mais um gol. Achei aquele pêlto no início. Vai fazer gol e tô, tô, tô meio mal. Não sei se porque tô no modo lendário, mas, né. Tá difícil de começar. Vamos lá, Rakitic. Nossa, velho. Passou raspando. Deixa eu ver isso, velho. Nossa, brother. Passou perto, velho. Nossa, acerta aquele chute ali. Deus do livre. Pega essa bola. Vou marcar a saída deles. Vamos marcar. Ah, marque em cima, caramba. Marque em cima. Deixa os caras... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, caramba. Caramba, 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 caramba. Pega essa bola, pega essa bola. Uh. Que sorte. Eu sempre que eu passei. Olha a merda que eu fiz. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Beleza. É nossa, gurizada, é nossa. Vamos lá, tá um a um. Vai dar, vai dar, gurizada. Vai dar pra ganhar. Ou não, ou sim, mas vamos ver. Neymar. Neymar. Nossa, velho, eu não sei driblar no FIFA, velho. Beleza. Suárez. Chave. Puta merda, velho. Não vai, cara. Tira essa bola, tira essa bola. Vai, 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 vai. Boa bola, boa tirada. Nossa, não, Rakiti. Vai, vai, vai. Neymar. Neymar. Beleza, Neymar. Nossa, velho. Não dá, não dá pra querer, velho. Os caras são muito, eles marcam muito em cima. Não erram muito nada. Tira essa bola daí, cara. Ah, não, velho. Que gol mentiroso, cara. Ah, acabou com a minha partida agora. Que isso, velho. Que lançamento foi esse que o cara fez? Olha isso. O cara de costas, cabeceiro no canto do gol. Dois parceria irmãs, um pro Barcelona. Então, por exemplo, tô, tô. É a primeira partida. Também não vão me xingar nos comentários aí, falando que eu sou muito ruim. É a primeira partida no FIFA. Esse resultado aqui tá mais do que bom pra mim. Achei que ia ser goleado no modo lendário. Tô pegando o jeito, cara. Vou pegar o jeito aos poucos. Eu vou treinar depois. Foi a primeira experiência mesmo no FIFA. Tô gravando agora. Só peguei, instalei o jogo e já gravei essa partida. Nem treinei, nem nada. Depois eu vou fazer o tutorial de drivers lá. De triggers, de passo a passo e tal. E eu vou pegar mais do jeito. Mas por enquanto vamos lá, né? Levando do jeito que dá. Boa, Soares. Gol! Soares! Uma tabela perfeita! Consegui quando eu achei esse gol, cruzada. Mas eu consegui fazer. E puxa, meu irmão. Dois, Barcelona. Dois também. Paris Saint-Germain. Termina o jogo assim, empatado e cruzada. Não, 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 não. Não, não, não. Eu posso virar. Ou não, ou em cima. Ou em cima, ou em cima. Isso, vai fazer gol agora em mim. Só que falta. Vai, vai para trás aqui. Eu vou perder. Ou eu vou ganhar ainda, hein? Acabou. Acabou a partida. Termina o jogo, antagonizada. Dois a dois. Não foi um resultado ruim. Eu fiz o que eu... Deixa eu ver. Eu fiz o que eu... Bom, mais do que esperado, né? Jogando no lendário. O Barcelona contra o Paris Saint-Germain fez um jogão aí, um partidão. Espero que vocês tenham gostado. Se tem mais gente que curte FIFA e quer que eu faça mais vídeos, por favor, deixa nos comentários aí e dê um like no vídeo. Que ajuda bastante para me motivar a fazer mais. Beleza, cruzado? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Continue acompanhando se vocês já são inscritos, né? Isso faz muita importância, hein? Tem muita importância se você está acompanhando. Se não é inscritos, tem que acompanhar. Tem que ver vídeos, tem que dar like. Beleza, cruzada? É nóis. Até a próxima. Espero comentários e feedback de vocês. Se for alto, vai ter mais FIFA. É nóis. Topegueiros, boleiros, tamo junto e... Falou!